Você é bem-vindo Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas E confessar minhas fraquezas Sou pecador E confessar minhas fraquezas Por quem não te adorar Por quem não espera em ti Esperar Por quem não espera em ti Por quem não espera em ti Por quem não espera em ti Estou aqui 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 Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou cedo Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Não sei quantos aqui Na auditória tem promessas de Deus Na sua vida E quem está nos ouvindo tem promessa Mas entenda o tempo de Deus O tempo de Deus é pra preparar você Pra receber a promessa Então vamos cantar juntos essa canção Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Declare a Ele, diga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você, querido És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei 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 Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai se cumprir Eu sei que vai se cumprir Eu sei Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar E Yeshua, Tu és Tão lindo Sim, Senhor Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim nós declaramos Que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhor E cantamos Com o coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-Te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo E Exuá, 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei me expressar E Exuá, Exuá, Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Oh, Tu és tão lindo Tu és maravilhoso Tu és poderoso, Senhor Oh Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu Espírito de paz e amor O meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos E abençoa todos que esperam em vós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos E abençoa todos que esperam em vós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Se na vida eu não tenho direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém Eu sei que existe alguém que me ama E Ele quer me dar a mão E se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Oh, Deus cuida de mim Oh, na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das suas asas Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não ando sozinha Não estou sozinha, pois sei Deus, cuida de mim Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de Orar em mim Espírito Santo, vim de Orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações De toda opressão, vim de transformar Vem incendiar Traz fogo do céu Neste lugar Incendeia Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Este é o clamor E por isso E por isso nós É o clamor do céu É o clamor do céu Mesmo que você não consiga ver Sentir, perceber Eu estou pedindo Espírito Santo de Deus Que revele a você Quais são as coisas As pessoas Como está o seu coração Do que você tem enchido Preenchido O seu coração Talvez tão vazio Mas você coloca pessoas Você coloca sentimentos Você coloca tantos desejos Até a sua própria vontade E tudo isso vai te oprimindo Vai te fazendo Tão minguado Que somente a ação de Deus Pode transformar tudo isso O Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Sobre todos nós Vem sobre os corações Tristes Afastados Dos caminhos do Senhor Vem Espírito Santo Sobre os desanimados Sobre os desesperados Sobre aqueles que querem Tirar a própria vida Porque não encontram Perspectiva Futuro Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Incendiar a nossa alma Todo o nosso ser Os nossos pensamentos Os nossos afetos Vem Espírito Santo Converter Convergir Tudo isso Para a graça de Deus Para o caminho de Deus De forma que eu me sinta Leve Em paz Para caminhar Contigo Senhor Vem Espírito Santo Incendeia A tudo aquilo que está Frio Congelado Que o calor do Espírito Possa agora Descongelar E fazer Incendiar Ferver Em nós Ação de Deus Incendeia Minha alma Podemos juntos Incendeia Minha alma Incendeia Minha alma Incendeia Minha alma Senhor Incendeia Incendeia Minha alma Incendeia Minha alma Incendeia Minha alma Senhor Senhor Minha alma Minha alma Incendeia Minha alma Minha alma Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé, do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da fé, do princípio ao fim E ainda se vier noite traiçoeira Noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo No mundo a vez de ter muitas aflições Disse o Senhor, mas coragem Eu venci o mundo Aflições, tormentos, sofrimento, cruz Todas essas realidades fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e venha Sofrimento faz parte As angústias próprias dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Porque o Senhor não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor prometeu Que estaria conosco todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a tua palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real do nosso viver E nós te louvamos pela tua presença real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha A noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina A dar sentido A todo este sofrimento Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de Ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a tua graça E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Noite traiçoeira Noite traiçoeira Noite traiçoeira Este horizonte para alcançar, há um oceano para navegar com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar, preciso entrar no mar e avançar. Cada dia, determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida, em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos, só por amor ao meu Senhor, tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, há um horizonte para conquistar. Tenho pra mim, que os sofrimentos da presente vida, não tem proporção com a glória futura. Que os santos já vivem, determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida, em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos, só por amor ao meu Senhor, tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, há um horizonte para conquistar. Só o amor faz mover a minha vida, em direção à santidade. Só o amor faz mover a minha vida, em direção à santidade, o reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor, tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, há um horizonte para conquistar. Só por amor ao meu Senhor, tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, há um horizonte para conquistar. Só por amor ao meu Senhor, tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, há um horizonte para conquistar. Amém. 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 Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Senhor, valeu a pena 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 Senhor valeu a pena mesmo Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar E Ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Eu sei Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena É incrível não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama Como é incrível não Como é incrível não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama E quando estamos a sós Minha cabeça no teu peito faz silêncio Todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração fala o meu A calma tem tempestade no meu interior Minha alma agitada que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação querem assustar No silêncio No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar A calma tem tempestade no meu interior Minha alma agitada que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar No silêncio que eu posso declarar Que o meu coração é teu E pra sempre vou te amar Amém. 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 Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Sopra em nós, sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Amém. 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 Somos gente Que precisa da água Para saciar a sede do corpo Num determinado momento Nós precisamos Matar a sede do corpo Imagina a nossa alma A nossa alma Precisa da água Da água viva Da água pura Da água que sacia a sede A necessidade De Deus que existe em nós Quantas vezes Nós buscamos em pessoas Em lugares, nos vícios Suprir a necessidade Que temos e nós não sabemos Por que fazemos isso Aí está a resposta É porque a nossa alma tem sede de Deus E só Deus pode suprir As carências, as necessidades Que o nosso interior tem Não são pessoas Não é a droga Não é a bebida Não é a mentira Não são as ideias fantasiosas Que nós temos Não são as paixões Não é a comida Não é o consumismo Não são as compras Que vão saciar a sede Que nós temos dentro de nós Somente Deus Somente Ele Pode suprir essa necessidade Que todos nós temos Por isso essa busca Desenfreada Desregrada Quantos hoje estão buscando No sexo No prazer Aliviar as suas tensões Internas Internas Interiores Não Nada disso Nada disso Vai suprir Nada disso Vai acabar Com essa necessidade E veja Essa necessidade Enquanto estivermos Estivermos nessa vida Vai ser até o fim Essa busca Por Deus Será até o fim E é o Espírito Santo Que nos conduz Só para em nós Senhor Somos os teus filhos Amados Queridos Só para em nós O teu santo Espírito O ruar O sopro da vida Enche-nos Senhor Com o teu Espírito E por isso Renunciamos a tudo aquilo Que nos afasta de ti Tudo aquilo que nós mesmos Colocamos dentro de nós Vamos ocupando Os espaços Os vazios Do nosso interior Com pessoas Com namoros desregrados Com o próprio sexo desregrado Com ideias Com filosofias Ideologias Com a minha própria vontade Senhor Eu deixo tudo isso de lado Eu esvazio meu coração Para que o sopro da vida O hálito O teu hálito Senhor Encha todo o meu ser Preencha todos os meus vazios Ó vento impetuoso Vem neste lugar Neste lugar que é o meu coração Que é o meu interior Me fortalece Porque eu sou fraca Senhor O Senhor sabe Quanto eu sou fraca Quantas quedas Quantos vacilos Que eu já dei Fortalece-me Senhor Com o teu Espírito Com o teu poder Rasgue o céu O meu Pai E sopra hoje Sopra agora Porque a minha necessidade é agora Vem Espírito Santo de Deus Vem Vem Espírito Sopra em nós Somos teus filhos Ó Pai Estamos reunidos em teu nome Ó vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com o teu poder Rasgue o céu Ó meu Pai Ó meu Pai Só pra hoje Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A Tua glória eu quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a que eu não for Sinceramente Sinceramente um cristão não sou A Tua glória eu quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu É loucura muito minha, Senhor Esperar que o teu amor Depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura muito minha, Senhor Esperar com terno ardor Que em minhas limitações Faça loucuras de amor Águia não sou meu, Senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração Aspiração do seu voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho é o que eu sou Nas mãos do meu Senhor E quando Da vida, Senhor O sol do amor Se ausentar Não vou me preocupar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá, Senhor Do amor A perfeita alegria E em tuas asas Então voarei Na mais perfeita harmonia Águia Águia não sou meu, Senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração Aspiração do seu voar Voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho é o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Águia não sou meu, Senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração Aspiração do seu voar Voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho é o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Aspiração do seu voo Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde for e Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Da minha vida Quero te louvar Te engrandecer Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu Ser todo teu És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Que sejas o centro, Senhor Da minha vida Quero que sejas o centro, Senhor Que sejas o centro, Senhor Olhando pra minha história Toda ela Tantas perdas Tantas situações difíceis Tantas provas, Senhor E eu nunca perdi a minha fé Porque eu tinha a certeza E tenho a certeza De que quando eu faço De que quando eu faço de ti O tudo O meu tudo Tudo se acalma Tudo encontra paz E mais que isso, Senhor Eu te louvo e te adoro Por aquilo que tu és Tu és o centro da minha vida Tu és a razão da minha existência Tu és aquele que dá sentido a tudo Tanto nos meus momentos de alegria Mas também nos meus momentos de tristeza Até no sofrimento, Senhor Quando eu olho pra ti Faço de ti o centro da minha vida Tudo encontra seu lugar Tudo tem sentido Eu não quero tirar os olhos de ti Eu não posso tirar os olhos de ti Eu preciso em cada situação Olhar para ti E olhando pra ti confiar Proclamar Que tu és a razão de tudo Tu és o sentido de tudo Tu és o meu Deus Tu és o meu tudo Não vou mais tirar Os meus olhos De ti Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Nada mais vai ocupar Meu coração Não vou mais tirar Não vou mais tirar Os meus olhos de ti Vou me apaixonar Outra vez Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Meu coração Tu és o centro da minha vida És a razão da minha vida És a razão da minha alegria Não quero te agradar Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida É a razão da minha vida É a razão da minha vida Da minha vida É a razão da minha vida E a razão da minha vida É a razão da minha vida É a razão da minha vida Não quero te agradar Às vezes Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada Acaso não sabeis? Tenho uma advogada Só quem já foi orfã sabe o valor do amor de mãe Só quem já foi orfã sabe o valor do colo de mãe Ó Virgem Maria, nós nos consagramos a Ti, ao Teu Imaculado Coração Queremos estar dentro dEle, consolados por Ele, fortalecidos por esse coração forte que é o da Senhora Consagramos a nossa vida Nosso estado de vida Solteiros, casados, consagrados Queremos consagrar as nossas famílias Consagramos Os nossos gestos Consagramos Os nossos sentimentos O nosso futuro Os nossos sonhos Os nossos planos Tudo está em Vossas mãos, Mãe Ensinai-nos a fazer como a Senhora fez Tudo o que o Senhor queria Ensinai-nos A fazer a vontade de Deus Querer a vontade de Deus Coloca-nos em Teu colo, Mãe Não existe lugar melhor A Senhora que acolheu Jesus Depois de morto em Seus braços Em Seu colo Contemplou ali as Suas chagas e as Suas feridas Pedimos que a Senhora também nos pegue no colo Nós que estamos cheios de feridas Machucados Precisando deste colo de Mãe E toque em nossas feridas Olha para as nossas feridas Interceda por cada uma delas Que o pecado gerou Que o pecado Colocou em nós Interceda acima de tudo Para que sejamos Mais de Deus Inteiramente de Deus Eu me consagro a Ti Mãe de Deus E minha Eu me consagro a Ti Mestra e Rainha Acaso não sabeis Eu sou da Imaculada Acaso não sabeis Tem uma Tem uma Divogada Só quem já foi órfã Sabe o valor Do amor de mãe Só quem já foi órfã Sabe o valor Do colo de mãe Eu gostaria A Maria da imaculada Será que o dono Retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço o acolhedor de sua mão Ó minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço o acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria É ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar Me educar Me formar Me amar Minha mãe É a Virgem Maria É ela que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar, me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Me amar Ó minha alma Então, ele vai te dar Tiva 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nem sábios, nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti, buscarei outro mar Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho nem ouro, nem espada Somente redes e o meu trabalho Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti, buscarei outro mar Tu, minhas mãos solicitas Meu cansaço Que a outros descansem Amor que almeja Seguir amando o Senhor Senhor, Senhor Senhor, tu me olhaste nos olhos Ai, sorrir, pronunciaste meu nome Ai, sorrir, pronunciaste meu nome Tu, pescador de outros lagos Ânsia eterna De almas que esperam Bondoso amigo Assim me chamas Senhor 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 Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Buscarei outro mar Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Senhor Senhor Lá na praia Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Outro mar Outro mar Outro mar Oh, 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 oh Maria, provada no sofrimento Maria, guardava no coração Maria, pra Jesus um alento Maria, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo esperar Mãe querida, vem comigo caminhar Oh, 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 oh roga Jesus por mim Maria que não se rebelou Maria por nós ofereceu Maria que os pastorinhos ensinam Maria que em Fátima aparecer ó Maria ensina-me a ser assim como filha em Deus tudo esperar Mãe querida vem comigo caminhar oh Maria roga Jesus por mim oh Maria ensina-me a ser assim como filha em Deus tudo esperar Mãe querida oh Maria roga roga Jesus por mim o o o o o Amém. Amém. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar. A multidão lá no caminho a Te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, a nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Bem aqui, tão perto se deixe encontrar. Diante do Rei e dos Reis, todo gelho se dobrará. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor. O povo ao Teu redor me faz lembrar. A multidão lá no caminho a Te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar é o Rei. A nossa frente está. É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Deante do Rei dos Reis Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Minha coroa não conquistarei Se minha carreira Para eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão não sou A Tua glória Quero conhecer Ver a experiência Ver a experiência De sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão não sou A Tua glória Quero conhecer Ver a experiência Ver a experiência De sobreviver Viver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há Não há outra questão Quando se é cristão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Até chegar ao céu Até chegar ao céu Até chegar ao céu Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor O meu próximo minuto é teu O meu próximo minuto é teu Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer Quero conhecer Teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Leva-me Senhor 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 Obrigado.